Então eu encaminho a primeira janela, se eu puder me avaliar no final da ligação, me ajudaria bastante. Tem uma, uma boa tarde. Dizendo assim, que nota positável para o atendimento dessa liberação? Era um dado satisfeito, ou seja, satisfeito, ou seja, a solicitação foi resolvida. Digite um pra sim, ou dois pra não. E o não sei, moço. É, porque não tem o não sei, eu não sei. Posso apertar três, que é o não sei? Vou apertar três, tá bom? Três. Isso. Liga. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. E aí, aqui acabou.